Um dia me disseram que a vida é aqui e agora. Que o essencial é unirmos todas as nossas virtudes para a nossa evolução. Por isso, esse é mais um chamado para a ação. Para que você também seja um agente de mudança, do hoje e do amanhã. Temos a consciência de olhar para o passado com gratidão, viver o presente com paixão e enxergar o futuro sem medo. Colaborando assim para construir uma sociedade mais humana, justa, buscando deixar o mundo um lugar melhor do que a gente encontrou. Somos um movimento em movimento, que se adapta às mudanças da sociedade, inova e vê à frente do seu tempo. Agora, mais do que nunca, estamos retornando a viver momentos, sensações e experiências que nos fazem ser quem somos. Um grupo de amigos que valoriza a vida em equipe e ao ar livre. Colabora pelo desenvolvimento sustentável e busca ajudar o próximo em toda e qualquer ocasião. Somos um movimento de jovens desafiador. onde um ajuda o outro e assim contribuímos para a sociedade, como uma organização que trabalha para a formação e educação para a vida. Somos uma alternativa de saúde e educação. E queremos compartilhar da nossa natureza, te convidando a transformar a sociedade com mais inclusão, diversidade, de respeito à espiritualidade e de grande responsabilidade e impacto social. Aqui, jovens e voluntários se sentem em casa, adquirindo sempre novas experiências e aprendizados de infinitas possibilidades. Os últimos tempos não foram fáceis, mas nós somos os escoteiros do Brasil. E chegou a hora de todos nós nos reencontrarmos de volta à nossa natureza. Música Este vídeo é um manifesto e um desejo sobre o futuro. Os escoteiros do Brasil seguem acompanhando a situação da Covid-19 no Brasil e no mundo. E mantendo os protocolos de proteção com o distanciamento social e o uso de máscara por seus associados. Sigamos cuidando uns dos outros e esperamos que em 2022 possamos mostrar ainda mais sorrisos. Use máscara, vacine-se e sempre alerta.